Mais da metade das crianças da Ucrânia foi obrigada a fugir desde que a Rússia invadiu o país. O dado é de um relatório divulgado nesta sexta-feira pelo Unicef. Quase 4 milhões e meio de menores de idade tiveram que se deslocar por causa dos confrontos no leste europeu. Do total de crianças infugiadas, quase 2 milhões atravessaram a fronteira para buscar refúgio em países vizinhos. A maioria, claro, foi junto com parentes para a Polônia. Mais de 80 crianças morreram na guerra e pelo menos 100 ficaram feridas. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Hora News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.